Você curte usar tapete na decoração? Sabe como usá-los? Se você gosta desse assunto, fica ligadinha nesse vídeo que hoje eu vou compartilhar um pouco da minha experiência nesse assunto e também dar várias diquinhas. Oi, minhas lindonas! E meninos também! Como vocês conferiram, o vídeo de hoje é pra dar várias diquinhas e compartilhar também um pouco da minha experiência com tapetes. Isso mesmo, eu acho que tapete é um objeto que faz total diferença em qualquer ambiente, complementa a decoração, mas eu sei que tem muitas pessoas que tem dúvidas, tem um certo receio, assim, a usá-los. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto. Usar ou não usar tapete na decoração da sua casa, é os prós e contras e algumas diquinhas pra você não errar na hora de escolher o tapete ideal pra cada cantinho. Eu sou suspeita pra falar os prós de usar o tapete na decoração. Além de deixar muito mais bonito, né, complementar a decoração da sua casa, valorizar o ambiente, dar aquele ar de elegância, ele também delimita o espaço onde você vai colocá-lo. Sem falar que ele aquece e dá aquele ar de aconchego ao ambiente. Então, gente, tapete é um objeto que não pode faltar, pelo menos na minha casa. Eu amo usar tapetes. Agora, o contra do tapete, porque, né, também tem o seu contra, é primeiro, acumula mais sujeira e é mais um item na limpeza. Ou seja, vai aumentar um pouco mais seu trabalho na hora da faxina. E dependendo do tapete, do tamanho, do tipo, o trabalho vai ser bem maior. Tem essa parte, por exemplo, se você tem alergia, tem rinite, o tapete não vai ser algo, assim, legal pra você usar. Então, tem essa parte. Pra quem tem animais de estimação também, tem criança, tem que ficar mais de olho, né, tem que ficar mais atento ao colocar tapetes em casa. Mas, no geral, gente, esses são os prós e contras. É, ao meu ver, assim. Agora, aquela tradicional pergunta, como escolher o tapete certo? A primeira coisa que você deve fazer é analisar o ambiente onde você quer colocar um tapete pra delimitar o espaço. E você vai analisar se você vai colocar um ou dois tapetes, ou até mais, né, de acordo com o tamanho do ambiente. Então, fica ligadinho nessas dicas agora, que é com relação ao tamanho. Por exemplo, o tapete da sala de jantar, ele deve ficar pelo menos um metro a mais pra fora da sua mesa. Então, você vai colocar um metro a mais de circulação em volta da mesa. Isso porque quando você puxar a cadeira, a cadeira ainda vai estar sobre o tapete. Então, esse é um tamanho que é legal pra circulação e também pra delimitar o espaço da sala de jantar. Agora, com relação, gente, à sala de estar, você vai medir debaixo do seu sofá. Pode ser no começo do primeiro pé ou até a metade, né, quase no segundo pé do seu sofá ou das suas poltronas, até o móvel que tem na sua sala. Assim, você vai conseguir delimitar todo o espaço. Já no quarto, quarto de casal, quarto de solteiro, você vai colocar o tapete da metade da cama até o final da cama, passando um pouquinho pra fora pra ficar, tipo, uma área de circulação. Até na época que eu fiz a primeira reforma aqui em casa, eu compartilhei com vocês algumas dicas relacionadas ao tapete. Exemplo, quando a gente fez a primeira reforma, nossa sala de estar era conjugada com a sala de jantar. A gente tinha uma sala de jantar bem pequenininha. Então, a gente usou apenas um tapete bem grandão do começo da sala de jantar ao final da sala de estar. E com isso, integrou os dois ambientes e delimitou o espaço. A gente não colocou o tapete na área de circulação, que a gente colocou como corredor. Então, ficou separado essa parte. Tô colocando algumas imagens aí, que fica mais fácil pra vocês compreenderem. Já hoje em dia, depois que a gente fez todas as modificações, quem não acompanha o canal, vou deixar a playlist aqui de reforma e tour, tudo certinho pra vocês conferirem. A nossa sala de estar é apenas sala de estar. A gente não tem mais a sala conjugada com a sala de jantar. Então, o tapete que a gente usou antes, ele pega da metade do sofá até o começo do home. E ficou ótimo, ficou bem bonito. Também deixamos o espaço do corredor sem tapete, pra delimitar bem. Onde começa a sala de estar e onde tem o corredor. E na nossa sala de jantar, a gente havia colocado, até tirei recentemente, mas a gente havia colocado o tapete por baixo da mesa de jantar. E ficou muito bonito. Então, também delimitou aquele espaço. Hoje em dia, o tapete que eu coloquei na sala de jantar, eu coloquei aqui no quarto, onde eu tô gravando pra vocês. E fiz um ambiente bem aconchegante. E o tapete, com certeza, fez toda a diferença. Então, quando você for comprar o seu tapete, fica atento a isso. O que você quer integrar. Se o seu ambiente for muito grande, você pode sim colocar dois tapetes. E aí vem aquela dúvida também. Como combinar dois tapetes? E ainda possível, se eles forem diferentes. A dica é a seguinte. Você pode usar um tapete mais neutro e um tapete mais chamativo. Um estampado, por exemplo. O que você deve se atentar é, por exemplo, ah, o meu sofá, ele é estampado. Então, dê preferência pra um tapete neutro. Ele pode ter até uma estampa, mas tipo, uma estampa geométrica, uma estampa de listra, algo mais neutro, que não brigue tanto, mas que meio que fique em harmonia com a estampa do seu sofá. Você não pode colocar, tipo, um tapete rosa com um sofá azul, por exemplo, estampado. Vai ficar muito em conflito. Então, tudo tem que estar em perfeita sintonia. Você pode usar também dois tapetes estampados, com uma estampa mais neutra, na mesma tonalidade, por exemplo, que vai ficar bem disfarçado. Então, ah, eu tenho dois tipos de listra, ou dois tipos de estampas parecidas, na mesma tonalidade. Mas, porém, elas conversam entre si, por mais que sejam duas estampas. Também fica bonito. Sempre tenta combinar o seu tapete também, gente, com os móveis da sua casa, tá? Então, você olha tudo que tem no seu ambiente e vê se o tapete vai ficar legal. Outra coisa, quando você for fazer a sua compra, você verifica com a loja se tem opção de troca. Porque se você chegar em casa e não curtir, você vai ter como trocar e ver uma outra opção. Então, é sempre bom ficar atento a isso, porque, imagina, você compra um tapete lindo, caro, chega em casa, coloca na sua sala, no seu quarto e não fica legal? Vai ficar difícil, né? Então, o ideal é que você faça a compra em uma loja que aceite trocas. E, basicamente, são essas as dicas. No meu quarto, a gente usou um tapete inteiro. Ele pega por baixo da nossa cama e circula em volta. Ele não tem tanto espaço, assim, na parte da frente da nossa cama, mas nas laterais ele ficou lindo. E acaba que se você optar por um tapete assim como o meu, que fica praticamente tudo debaixo da cama, só as laterais, né? A amostra, você vai gastar muito e, às vezes, não é tão necessário. Então, você pode optar por colocar dois tapetes, um em cada lateral ou apenas um na ponta da cama, caso você não tenha nenhum móvel na frente da cama, tipo aqueles banquinhos ou um recaminhê. Fica muito bonito também se você optar por isso. E aqui em casa eu não usei tapete estampado. Eu usei tapetes mais neutros, que eu consigo usar em qualquer ambiente, seja qualquer um deles. O do meu quarto e da sala de estar, eles são iguais. Eles são tapetes felpudos, pesados, são enormes. E eles têm, eu acho que duas ou três cores, mas são, sim, são super neutros, são bonitos. O que eu usava na sala de jantar e hoje está nesse ambiente que eu estou gravando pra vocês. Ele é um tapete super gostoso, daquele que você quer ficar passando o pé toda hora, quer ficar deitado. Ele é um pouquinho mais fino do que os outros e ele é um tapete liso. Ele tem apenas uma cor, ele é prateado. Eu consigo combinar ele em qualquer canto da minha casa, então é uma opção se você não quer usar estampa e quer aproveitar depois o tapete, aí joelho dele na sala. Coloca em outro cômodo e ele vai servir. Então você pode optar por um tapete liso, de uma única cor também, que vai ficar bem bonito. E tem os tapetinhos pequenininhos, né, gente? Aqueles que a gente usa no banheiro, usa em um cantinho, no corredor. Então tem vários modelos hoje em dia. É assim, é bem difícil de escolher, sendo bem sincera, porque tem cada tapete maravilhoso. Mas se você levar em conta todas essas dicas que eu dei pra vocês antes de comprar, tenho certeza que você vai fazer uma ótima escolha. E depois me conta se você gostou dessas dicas, se você curte o tapete na decoração da sua casa, se vocês têm, ou se vocês não curtem tanto, porque às vezes tem algum problema como alergia, ou não acha tão legal. Comenta aqui abaixo, eu amo saber o feedback de vocês. Me conta também o que vocês levam em conta quando vocês vão comprar algum objeto de decoração, por exemplo, o tapete, que é o tema de hoje. E se vocês quiserem mais vídeos relacionados à decoração de um tema único, por exemplo, o de hoje, comenta que eu posso gravar pra vocês em breve, tá bom? Clique em gostei se curtiu esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, mil beijinhos e até mais. Tchau!